Suje se a suje, você aqui forma O veículo de kraft, o gubina vcntrola O e a presidina é vato, mislaba tóxka Oh, 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 ta pera vcntoma Suje se a suje, você aqui forma O veículo de kraft, o gubina vcntrola O e a presidina é vato, mislaba tóxka Oh, 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 ta pera vcntoma Akele anglansarine me fiz a ilha Edino komo, se tse pashon lako anam Música 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 Música